Toda vez que eu leio Clarice Spectrum, me dá essa sensação de que, na verdade, eu não estou realmente conseguindo entender tudo o que ela quer dizer. Até agora, tinha uma memória afetiva de que muitas partes do que ela fala são realmente para a gente poder conseguir ter esse contato com o cotidiano do brasileiro e dos desafios que a gente tem realmente de conseguir fazer alguma coisa, porque o hábito é tão forte que a gente para para não pensar no que realmente a gente está fazendo. Essa coisa que a gente teve do ponto que a gente percebeu de que a galinha não tem noção da sua própria existência, percebe que ela está sendo bem tratada, que ela sempre sai pelo medo ou pelo susto, ou que ela não consegue ter nenhum sentimento por perto. Também essa alegoria que a gente consegue fazer da uma galinha, dela ser ligada com o aspecto feminino. Eu acho que isso é um enorme desafio, porque apesar de eu ser feminista, eu não consigo muitas vezes perceber todos os pontos do feminismo, assim, como o pensamento, as problemáticas, às vezes é um problema ser homem do ponto de vista de conseguir entender tudo o que talvez a obra tenha. Talvez, pelo fato de eu ter sido criado, como homem, é difícil conseguir encontrar todas as problemáticas, apesar de eu conseguir perceber algumas, como, por exemplo, a objetificação. A galinha é tratada como objeto, então, tipo, é como se ela tivesse sido comprada, poderia existir uma outra galinha que não faria a menor diferença, tanto que ela era só mais uma galinha. O uso do artigo em definido uma deixa isso muito claro, como se fosse só mais uma e tudo bem, tipo, vão aparecer outras e essa não é especial. É interessante perceber isso no ponto quando você tem um título, pra você já poder conseguir se identificar com isso. O próprio título já fala muito o que você vai perceber, o que você vai ler na obra. E como o título é importante, ele não pode ser gratuito. É difícil você conseguir pensar no título. Pra mim, a minha opinião é que o título deveria sempre aparecer por último, que você lesse toda a obra, pra depois você ler o título e ver se ele faz sentido. Às vezes o título aí te dá uma falsa impressão do que vai ser, às vezes o título é muito ruim, às vezes o título faz só sentido quando você vê no final, quando você vê no começo. Porém, eu acho que quando você vê no começo, ele atrapalha muito o que você vai ler, o que você vai justificar, porque às vezes você consegue ter livros que são muito bons com um título muito ruim, detalha o que é o título do livro como se fosse toda a obra, como se o projeto literário do que a pessoa tá querendo escrever não fosse mais nada, como se o próprio nome dele é tão ruim que ele não vai querer te convidar. Então, eu acho que o título primeiro, pra depois tentar descobrir o que vai ter na obra, é um problema. Ainda mais em contos, quando você tenta achar. Óbvio que é a primeira coisa que você fala, parece sim, infelizmente, mas o título não deveria ser tão levado a sério antes de você ler, deveria ser levado mais a sério depois da sua leitura. Até o ponto de que a gente consegue analisar também, como essa galinha vai ser tratada, que ela tenta fugir, e aí se faz a comparação entre a galinha e o galo. Eu acho curioso como é utilizado esse fator da galinha ser um animal representando a mulher, como tudo encaixa, como, por exemplo, a objetificação, como essa coisa da marginalização social, essa comparação de tipo, ah, se fosse um galo, o galo conseguiria fugir, porque na hora de sua espécie conseguia fazer alguma coisa como se fosse uma figura sempre marginalizada e existisse um outro animal superior. Não creio que na hora da escrita de Clarice Spector fosse de vitimizar, mas de perceber como que é revoltante essa situação. Até o uso de animais, como ele é muito bem utilizado, porque ele é espectro, e longe de eu estar conseguindo analisar, mas assim, de como a gente consegue perceber que como usar animais é um ótimo recurso para a gente conseguir ler alguma coisa. Inclusive tem uma obra que eu gosto muito que se chama Revolução dos Bichos. Na verdade, Revolução dos Bichos é a mesma obra que a gente vai ter em 1984. O grande diferencial é que quando você usa em Revolução dos Bichos os animais, você consegue perceber que são paródias, que são analogias, que não necessariamente você vai se sentir tão mal com a marca de um bicho, ou com o bicho que está sendo tratado. Porém é perigoso que quando a gente começa a perceber que aquilo, na verdade, é um ser humano, a gente começa a se revoltar mais. Então talvez a gente consiga se revoltar um pouco mais, a gente não conseguisse nem ler a obra de uma galinha, mas na verdade, ao invés do animal, a gente tivesse uma pessoa sendo narrada. Como deixa esse sentimento de que você fica impotente, você está vendo uma história, que é uma história do cotidiano, como se você tivesse lido uma notícia de jornal, ou se você tivesse ouvido uma história de qualquer outra pessoa, desse fator da galinha. E como a gente se sente impotente, a gente olha para aquela situação, nasce o fervor de dentro de nós, a gente fica muito incomodado, e a gente não quer continuar fazendo aquela leitura. Inclusive, quando eu falava com a minha professora de literatura, que a sensação que dá para a gente de ler Clarice Spector é como se você tivesse uma sala fechada, e cada vez a sala vai fechando, 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 e você não tem para onde ir, você se sente cada vez mais sufocado. Conforme você vai lendo o conto da Clarice, você se sente impotente, você se sente como se aquilo estivesse acontecendo. Você pudesse fazer alguma coisa, mas você não faz, porque você não está acostumado a ver um outro tipo de história. As histórias de Clarice Spector são muito do cotidiano, então é como se aquilo acontecesse todo dia e fosse natural que, ao invés de a gente fazer alguma coisa, porque a gente está tão ocupado fazendo outra coisa, que a gente não tem tempo para poder fazer uma quebra da expectativa, de poder trabalhar com o que, na verdade, era para a gente fazer, só que a gente está tão acelerado em nossos compromissos, nossos trabalhos, de que a gente não tem tempo, que a gente fica fazendo outra coisa, mas a gente não pode fazer, aquela história tem que continuar daquela forma, assim como teve aquela narrativa do Ah, eles nunca tinham visto alguém acariciar a cabeça de uma galinha. Tipo, é um animal brasileiro, de que é costume se criar galinhas, é normal, tudo bem que hoje em dia não, esse sistema urbano é assim, a galinha não é um animal distante da nossa realidade, a gente consome, a gente vê, a gente sabe como é que é, não é uma coisa que está em um outro país, que não é cultural do Brasil, inclusive essa coisa que ela falou do Duma, que eram 9 horas da manhã, era uma galinha de domingo, e ela estava vivo porque ainda eram 9 horas, porque é uma coisa que é normal você comer uma galinhada de domingo, mesmo que não seja comum em tantas felicidades, mas é um prato que faz parte da nossa identidade cultural, e de como, não, nunca fizeram um carinho, não deram um nome, inclusive ela vira rainha, a galinha no conto vira a rainha da casa, super bem tratada, quando a filha chega, ela joga o material e vai atrair essa galinha, e não tem nome, o fator de não ter nome, é de que não faz diferença, de que quando a gente coloca nomes em contos, eles são muito importantes, apesar que a gente tem uma menina, um pai, uma mãe e uma galinha, quanto mais a gente generaliza, mais a gente pode perceber que isso acontece de uma forma geral, de que não é uma situação particular, não é porque isso está acontecendo no bairro do Botafogo, não é porque isso está acontecendo no centro da cidade, não é porque isso está acontecendo no sul, no nordeste, no norte, é porque isso acontece no país inteiro, o projeto literário da Paris Spectre é de mostrar, tipo, olha como é o cotidiano do brasileiro, vamos perceber essas coisas que na verdade deveria prestar mais atenção, e a gente não presta porque está falando que, ou a gente não tem tempo, ou a gente não tem paciência, ou a gente não tem que entender essas coisas. Depois de ler, como aparecem muitas coisas que a gente deveria estar prestando atenção, não só essa coisa que eu já falei da objetificação, e como falar dessa coisa da generalização, esse ponto de que, se ela não fosse uma galinha, a história seria completamente diferente. Ela não quer mostrar uma história diferente, o que ela quer me mostrar é, olha a história que a gente vive todo dia, dessa galinha, que na verdade estou querendo falar da mulher, e a gente não presta atenção. Muitas histórias realmente elas são escritas, a partir do momento que você quer mostrar que alguma coisa diferente vai acontecer, o que ela quer fazer é, olha isso tudo que a gente vê todo dia, vamos colocar agora e prestar atenção nisso. Isso é magistral, isso é muito bonito, isso é muito poético, de que a gente está vendo como uma situação que a gente vê todo dia, que a gente lida todo dia, a gente tem que prestar atenção naquilo. A gente tem que prestar atenção de que as pessoas são desmerecidas, que há uma marginalização, de que a gente tem que prestar atenção de como a gente se comporta. Aparece o adulto, a mãe e o pai falando que nunca tinham feito aquilo, nunca tinham parado para pensar, tipo, nossa, sabe que eu devia fazer um carinho de uma galinha? A gente faz carinho em cachorro, a gente faz carinho em gato, inclusive você não pode fazer um carinho na cabeça do cachorro, porque você está se aproximando de uma região dele que é sensível. Depois que ele aprende que fazer um carinho na cabeça é relacionado com o afeto. Porém, quando você não conhece o cachorro, você tem que fazer nas costas dele. Mas olha como é isso, é tanto da questão do costume do cachorro, que ele se acostuma que na cabeça tudo bem, mas tipo, o instinto dele é não, não estou acostumado. Só que o costume molda tanto uma pessoa de que ela não consegue ver outros pontos de vista porque ela está presa dentro dessa cultura. Inclusive, a palavra cultura, ela vem do alemão que significa produzir. E a gente fica produzindo tantos estereótipos, tantas coisas de que a gente não percebe como a gente trata as pessoas, a gente não percebe como trata a fala, nada, nada, nada. É como se a gente pensasse que é a vida. Inclusive, a gente termina o conto da galinha com um pensamento que é, é a vida. Isso que dá uma, parece um soco no estômago de Clarice Lispector. Porque o que eu acho que é que ela não quer relatar uma coisa e pensar tipo, olha, a gente não pode fazer nada. Na verdade, a literatura tenta te provocar pra você poder perceber que dá pra fazer alguma coisa. Só que a gente acha que a gente está tão encrustado nessa cultura de que a gente não pode fazer nada, que a gente não viu outros exemplos, que a gente acha que a gente só tem que pensar simplesmente é a vida. Mas na verdade, a gente deveria ler aquilo, conseguir pensar que, nossa, mas e se fosse diferente e eu tentasse fazer isso na minha vida real? E quando a gente começa a ter esse pensamento de que dá pra poder fazer diferente, de que dá pra gente ter esse pensamento diferente, de que a gente tem um exemplo na literatura mostrando que, ó, estou te provocando a você fazer esse tipo de comportamento. Então, de que dá sim pra gente conseguir mudar os nossos comportamentos. vamos lá. Obrigado.